Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vim trazer uma novidade para vocês, na verdade o orquidário flor de seda vem trazendo uma novidade para vocês em adubação, que é esse kit aqui que já foi super aprovado, já foi testado e tem resultados excelentes. Vou falar um pouquinho com vocês a respeito dessa adubação, que é simples de usar, fácil, você só vai usar esses três produtinhos aqui e vai entregar tudo que a sua orquidária precisa em nutrientes, isso mesmo, não precisa usar mais nada se você estiver usando esse kit, que é novidade, que é exclusivo lá do orquidário flor de seda, o adubo FS Orchides, tá? Orquidário flor de seda, gente, você só vai encontrar lá, não vai encontrar em outro lugar não, é só no orquidário flor de seda. Então nós vamos falar um pouquinho dessa adubação aqui, tá? Que é um adubo rico em macro e micronutrientes, completo, você só precisa usar ele e mais nada, tá? Você vai usar os três adubos numa única aplicação aí nas suas orquídeas, ou seja, na mesma bomba você vai colocar os três adubos aí e fazer uma única aplicação e entregar tudo que as suas orquídeas precisam. Você vai ter orquídeas lindas e saudáveis, dessa forma que vocês estão vendo aqui, esse adubo ele já foi testado por mim, já foi testado pelo orquidário flor de seda e está super aprovado. Aqui a gente tem o adubo número 1, que ele é rico em macronutrientes, a gente tem o adubo número 2, que ele é rico em micronutrientes e a gente tem o adubo número 3, que é o 26, que age como enraizador. Vou falar um pouquinho de cada um pra vocês, então vamos lá. Nesse adubo aqui, que é o adubo rico em macronutrientes, nós vamos encontrar na mesma formulação, nesse único vidrinho aqui, vários nutrientes que a sua orquídea precisa, ou seja, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio e enxofre. Nesse adubinho aqui, macronutrientes, tá? E no adubo número 2, Jéssica, nós vamos encontrar também muitos nutrientes aí, que é nitrogênio, potássio, cálcio, molibdênio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês, zinco e níquel. Isso tudo, pessoal, nesse único vidrinho aqui que você está vendo, nesse único produto. E esse daqui, FS Orchides 26, que é o enraizador, eu anotei tudo pra não esquecer, ele age no enraizamento da sua orquídea, ele vai estimular o enraizamento e a brotação. E esse adubo também, pessoal, esse kit de adubo aqui, ó, junto, ele vai fazer com que a sua orquídea, na hora de brotar, de enraizar, de florescer, não precise retirar nutriente de reserva, ou seja, dos bulbos, né, não vai precisar, ela não vai precisar tirar nutriente dos bulbos antigos pra poder brotar, enraizar, florescer, porque esse trio aqui, ele vai entrar nessa questão. Ele vai entregar pra sua orquídea esses nutrientes que eu falei pra vocês e na hora de brotar, na hora de enraizar e de florescer, ela não vai precisar usar da reserva de energia que ela já tem. E lembrando, pessoal, que quando você usa uma adubação de qualidade, você vai ter brotação de qualidade, floração de qualidade, e a orquídea bem nutrida, a orquídea bem adubada, ela fica resistente à praga, ela fica resistente à frio, então é muito importante que você adube as suas orquídeas, que você tenha uma rotina de adubação frequente pra que o adubo venha fazer efeito na sua orquídea. Não adianta usar o adubo hoje e usar daqui a um mês, tá? Tem que usar regularmente conforme manda o fabricante do adubo que você usa, porque aí você vai ter o efeito da adubação. Esse trio aqui você usa semanalmente, certo? Você vai aplicar 3ml por litro d'água, ou seja, você vai preparar um litro de adubo, você vai colocar 3ml desse, 3ml desse e 3 desse numa única aplicação. Lembrando que você não pode misturar os 3 produtinhos sem ser na água, você só vai misturar os 3 na água. Colocou a água na bomba, você coloca o adubo, 3ml de cada referente, né, a cada litro, cada litro precisa ser usado 3ml, e aí você vai fazer a aplicação, folhas, raízes e substrato. E você vai ter, pessoal, orquídeas, desta forma que vocês estão vendo aqui, com floração farta, vegetal bonito, vegetal saudável, vai brotar com abundância, vai raizar com abundância, porque orquídea bem nutrida é isso que vocês estão vendo aqui. É isso que acontece. Às vezes as pessoas perguntam, Jéssica, como eu faço para a minha orquídea florescer? Como eu faço para a minha orquídea brotar? Pessoal, orquídea que não está nutrida, ela não consegue ter uma brotação saudável, uma floração saudável, então precisa de uma nutrição de qualidade, certo? Não que você tenha que usar o adubo que eu estou mostrando. O importante é você adubar suas orquídeas com uma certa frequência. Então, o Orquidário Flor de Seda vem trazendo esse kit de adubação aqui para vocês, para mim, para nós, né? Você só vai encontrar lá, viu, pessoal? Esse kit é super barato, R$35,00, super compensa, gente, benefício demais. Então, assim, R$35,00 está de graça pelo benefício que esse adubo tem, tá? Então, você vai entrar em contato com o Orquidário Flor de Seda no DDD 44-9775-1131. 44-9775-1131. Você vai falar para a Eliane, Eliane, eu quero o adubo, o trio de adubo completo, tá? E aí, se você tem outras adubações, você quer terminar a sua adubação para depois usar esse adubo, pode continuar a sua adubação, depois que você terminar, você vai adquirir o kit. E aí, você pode aplicar somente o kit, não precisa de mais nada. Não precisa usar cálcio, não precisa usar enxofre, não precisa usar adubo de floração e nem enraizador separado. Só esse kit aqui já tem tudo isso que você precisa. Vai entregar para as suas orquídeas todos os nutrientes necessários que ela precisa para enraizar, para brotar. Lembrando que se você for usar esse kit, você só vai usar ele, tá, pessoal? Somente ele, não vai usar mais nada, porque vocês viram todos os nutrientes que ele já tem aqui. Então, não precisa usar mais nada, só usa o kit, se você for usar. Porque se você usar outros adubos, além desse, você vai intoxicar suas orquídeas com tanta adubação. Para orquídeas, sempre melhor menos que mais, né? Da mesma forma que você tem que ter uma frequência de adubação, você não pode usar adubo demais. Então, vai prejudicar aí o desenvolvimento da sua orquídea. Então, use adubo de qualidade, mas sem excesso, tá? Use somente o que o fabricante recomenda. Ou menos, ou a quantidade que o fabricante recomenda. Você nunca pode usar mais do que o fabricante recomenda para você. Então, se você tiver interesse em estar adubando aí com o kit FS Orchids, lá do Orquidário Flor de Seda, que é exclusivo de lá, você não vai encontrar em outro lugar, não adianta procurar, que é só lá que tem. Portanto, que tem o nome do orquidário, é Orquidário Flor de Seda FS Orchids. Entre em contato com a Eliane no DDD 4497751131. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu queria mais falar sobre esse adubo, porque vocês vêm me pedindo muito, né? Para fazer um vídeo mostrando alguma adubação de qualidade. E essa adubação é super de qualidade. Está testada e aprovada, tá? Então, se você tiver interesse em usar, é só entrar em contato com o Orquidário Flor de Seda. É muito bom para quem não tem muito tempo, né? Para estar adubando, para quem tem dificuldade aí de guardar na cabeça, usa muitos adubos, tem que estar intercalando. Você usando esse aqui, você não vai ter esse trabalho, certo? Então, você entra em contato com a Eliane aí para você estar adquirindo o seu kit. R$35,00 super compensa. Rende bastante, viu, pessoal? Então, compensa muito. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos. E se você adquiriu o kit, usar e aprovar, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que você achou. Porque eu amei. O Orquidário Flor de Seda testou também e amou. Então, só falta você usar aí o Trio Parada Dura aqui, né? Que eu falei para a Eliane que esse é o Trio Parada Dura. Que é um adubo excelente, só falta você usar para entregar tudo que as suas orquídeas precisam em um único kit. Numa única adubação. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!